Horrível, mano! Uma vez eu passei lá no México, aí a moça falou assim, a médica, né? Falou, não, é com 13 anos, não é mais pediatra. Falei, mas eu cheguei com 11. Horrível! Opa, agora é tão ruim que eu lembro ainda, quando eu tinha 8 anos, eu escrevi uma carta pro Papai Noel, pedi uma carteirinha da Unimed. Pior que eu acho que estraviou a carta arrombada e me deu uma bicicleta. Uma semana, caí de bike, senta a casa, olha que bosta! Gravando? Agora sim. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. É isso aí, estamos saindo do meu show número 160, eu acho. Acabou de acontecer aqui. Pior que o outro eu postei, será que eu vi qual que era? Eu acho que era 159, acho que esse é o 160 mesmo, viu? Não sei, enfim, acho que é o show aí, você sabe qual que é, se dá uma olhada aí. O que está no título é o que vale, que acabou de acontecer, hoje é dia 4 ou 5 de março? Dia 5, hoje é dia 5. Hoje é dia 5 de março de 2022 e acabou de acontecer o meu show aí 160. Foi um show bem legal, a abertura do Murilo Couto. A abertura do Murilo Couto e foi bem legal. O meu show não foi muito bom não, viu? Eu não vou... Eu não... Tem que ter compaixão, compaixão não. Empatia comigo mesmo, entendeu? Não posso... Como eu posso dizer? Não posso me punir demais, assim, me cobrar demais. Como diz o que a gente falou hoje, não posso ser duro demais comigo mesmo. Igual alguém perguntou lá no podcast do Sobel. Mas, enfim, também não vou ser condescendente. Cara, essa palavra também eu ouvi hoje, hein? E falar que foi bom também. Porque, assim, mas também não foi ruim. Você deu pra entender? Não foi a... No show da Bruna eu acho que eu fui melhor, entendeu? O de hoje lá... Só que o de hoje também... É... Não teve nada não, foi só... Cabacice minha mesmo. Eu... Sei lá o que aconteceu, cara. Não me preparei... Assim, foi bom. Vocês viram essa piada aí que eu coloquei? Entrou bem até. Só que... É... Eu não... Sei lá, mano. Teve uma hora que eu consegui... É... Não foi nem resgatar a plateia. Teve uma hora que eu consegui respirar e voltar, assim, sabe? Desliguei o automático. Acho que foi isso. Eu fiquei um pouco nervoso porque... É... O da Bruna... É... A maioria do show, o cara... O comediante que tá... Que eu tô abrindo, ele nem ouve. Só que nesse... O Murilo, ele vai lá pra cima no... No... Na sala lá do... Onde fica o som. Ele anuncia de lá, mano. E aí ele ficou de lá assistindo. Eu sabia que tava lá me vendo. Aí... Mas eu consegui... Mas foi bom. Foi bom. Eu consegui... Lembra que eu tinha falado? Por isso que é bom ter show um perto do outro. Eu falei... Eu preciso parar de fazer ai ai. Eu termino a piada e falo... Ai ai. E aí eu... É um caco, né? Eu quero tirar. Aí eu... Eu me peguei... Quase fazendo ai ai e tirei. Outra coisa também. O Se Acredita. Não sei o que ela... Não sei o que ela... Se Acredita? Eu fiz uma piada também. Que é a... Acho que eu vou até colocar essa aqui. Que é da... Da carteirinha da Unimed. Eu sempre fazia... Eu vou... É essa que vocês viram no começo. Eu vou colocar essa mesmo. E aí eu sempre fazia ela. E falava assim... É... Eu não sei se eu vou pôr essa. Porque meu ego tá querendo colocar que teve palma. Aí eu não sei. Mas... Mas basicamente eu... Eu falo assim a piada. Eu vou contar, né? Porque tem 12 ouvintes só. Eu não tô queimando piada. Pô, colocando minhas piadas aqui, né? Mas a piada eu tô falando que o... Os hospital de Morata é muito ruim. Aí eu falo assim... É... Eu falo antes, né? Eu faço umas piadas falando que o hospital é ruim. Não sei o que que demora. Aí eu falo... Quando eu tinha 8 anos... Eu escrevi uma carta pro Papai Noel. E pedi uma carteirinha da Unimed. Você viu que eu já ia fazer um caco aqui no podcast. Mas essa é a piada. Eu... Eu odiava tanto ir pro... Pro hospital público. Quando eu era pequeno. Que com 8 anos eu escrevi uma carta pro Papai Noel. E pedi uma carteirinha da Unimed. Essa é a piada. E aí... Eu sempre falava assim... Pedi uma carteirinha da Unimed. Vocês acreditam? Só que a... O PANT é carteirinha da Unimed. Quando eu coloco vocês acreditam... Eu tô colocando uma palavra onde devia vir risada. E aí eu tava ouvindo um áudio do... É... Por isso que é bom você sempre... Pra quem... Quem me ouve geralmente... É... Tá querendo começar na comédia. Ou já começou, né? E aí... É muito bom... Pra você gravar. Inclusive... É... Aí você pensa assim... Ah... Eu vou gravar porque eu tô começando agora. E o Open Mic precisa gravar. É... O Murilo Couto... Ele tem, sei lá... 12 anos de carreira pelo menos. É um dos... Mano... É um dos comediantes... É... Tá... Sei lá... No top 10, assim... De público. E de... Dos 10 maiores atualmente no Brasil. E todos eles fazem isso. Mas o Murilo Couto... Ele grava o áudio de todos os shows, cara. Ele tava gravando hoje o áudio. Pra depois estudar e deixar redondo. Então não é só... No começo você tem que fazer isso. É um hábito. Você tem que fazer sempre. De ouvir e tentar melhorar, né? Não adianta você também ouvir e... Que eu também tenho um pouco de... É difícil você ouvir. Quando você vai mal. Só que quando você vai mal... É que é de onde você tira as lições, entendeu? Então você tem que... É... Vencer o ego. O orgulho. E ouvir quando você vai mal também. Eu sei que é difícil. O show quando é ruim... Você quer esquecer ele. Só que... É... É dali que saem as... As melhores lições, entendeu? E aí eu... Ouvindo os áudios do último show... Eu tava percebendo isso. Que eu falava... Além do ai ai... Eu colocava caco depois do punch. Então... Você tem que saber qual que é a palavra... Onde... Qual palavra você vai falar... E as pessoas vão rindo, entendeu? Quer dizer... Você não precisa saber. Parece que eu tô cagando regra aqui. Eu gosto de saber. Então... Nessa piada... O punch é... Carteirinha da Unimed. Pronto. Ah... E aí... Eu tenho que deixar o espaço pras pessoas rir. Não falar... Vocês acreditam? Entendeu? Não precisa disso. É caco. Se é caco... Não tem porquê tá lá. E aí eu... Hoje... Na hora... Eu ia falar e parei, assim. Agora... Uns ai ai... Saiu, cara. Não consegui. Não consegui... Não falar ai ai... E é horrível falar ai... Porque parece que... Você tá... Parece que você tá inseguro. Entendeu? Parece que você... A piada não foi o jeito que você esperava. Você falou... Ai ai... É o... Eu não falo. É complicado. É foda. Já consegui me livrar desse... Desses caco. Só que... Eu falo... Eu ainda tenho uns. Eu preciso tirar todos, mano. Quero chegar num momento. E outra... É... Em show em bar... Até lá no Acústico, né? Que é um comedy club. Eu consegui fazer... Tipo... Quem via sabia que era onliner. E tanto na Bruna quanto no Murilo eu não consegui isso. Porque... Não sei porquê. Sei lá. Eu acho que é porque eu fui o primeiro, assim. Até hoje eu pensei isso. Porque hoje abriu lá no Marcos, né? No Marcos, ó. No Murilo Couto. Abriu o... Eu, o Michael Braganti. Que inclusive é o produtor do Murilo. E é muito gente boa. Puta maluco, gente boa, mano. É... Conheci ele no outro show lá, né? E aí a gente trocou ideia pro Focolar e tal. Mas ele é muito gente boa mesmo. Não é só porque ele me deixou fazer. Ele é muito gente boa mesmo. Sabe aquelas pessoas que... É... Parece que é legal, sabe? Que você não conhece, mas dá vontade de ficar amigo. Porque a pessoa é legal. Você... A pessoa é... Tem um jeito legal. E o... Inclusive ele é marido da Juliana do The Noite. Michael Braganti. E aí ele também abriu. E o Lucas Moreira. E eu fiquei torcendo pra eu não ser o primeiro, mano. Porque eu acho que é... É... Tem isso também. Você... Eu tenho... Na verdade é um bloqueio meu mesmo. De fazer só onliner. Só piada de uma linha. É... Antes da galera... Antes da plateia entender o que tá acontecendo. Entendeu? Eu fico nessa pira aí. E não tem nada a ver, mano. É... Acho que é só um bloqueio meu. E aí agora no... Na terça-feira. Eu vou abrir pro Marco Cirilo. Você vê... Mano, você vê que eu tô com... Tô com bastante show. Mas nenhum show eu fui convidado pra fazer. É... Tudo eu... Eu fui atrás e... Troquei ideia. E consegui... Abrir pras pessoas. E... É... É muito bom. É muito bom. Porque... É bem gostoso fazer show no teatro. Porra, hoje teve uma hora lá que eu aproveitei o silêncio também. É muito raro. Mas teve uma... Uma hora que eu fiz uma pausinha maior, assim, na piada. E a galera tava prestando atenção. Ficou... Mano, silêncio total, assim, ó. Eu... Falei o bagulho. Aí eu deixei um tempinho, assim. E aí eu falei. E ficou bom até com essa pausa. Mas é muito diferente do bar. Nossa Senhora. Muito diferente. Mas... Não foi um show... Ó, o de quinta eu fui... Fui bem mais alto. Eu fui bem melhor no de quinta. Não chegou a ser ruim. Mas eu fui bem melhor no de quinta. E aí... Mas o que eu tava falando é... Abrindo pros outros, né? Porque é muito bom. Eu... Eu tá... Tá indo fazer show. Pra... Nem tô indo tão longe. Porque foi um icotia que dá... Com pedágio. Aliás, sem pedágio, né? Que eu fui cortando o pedágio. Deu... É... Deu quanto tempo? Uma hora. Uma hora sem pedágio de casa. É... É... Pensando bem. Não é tão perto. Mas também não é tão longe. Se fosse com pedágio... Só que o pedágio era 13 reais, meu amigo. Dava 40 minutos, 13 reais. Eu falei... Eu gasto mais 20... E economizo 13 reais. Falei... Na moral... A minha hora não vale tanto assim. Aí eu fui lá e... Fui sem pedágio, né? Aí... Foi uma hora. Aí hoje... Eu fui pra Caieiras. Só que antes eu passei na minha mãe. Que minha mãe tava em Morato. Aí eu passei lá. Tomei um cafezinho com a minha mãe. É... Tomei um cafezinho mesmo. Um café preto lá. Minha mãe fez um café na hora. É... A mãe da gente é muito legal, né? Que eu cheguei lá e minha mãe... Minha mãe, ela não tá morando mais em Morato. Ela foi lá pra arrumar a casa, pra alugar. Então não tem porra nenhuma na casa. Aí ela... Ela pegou e falou assim... Foi engraçado isso também. Ela falou... É... Traz um lanche pra nós. E falou assim... Traz um lanche pra nós. Aquele dog do Sandro tá aberto. Aí eu falei... Não, mãe. Fechou em 2012 esse negócio. Aí... Eu falei... Eu vou passar na padaria e compro... É... Pão e frios... E leva o pão e frios pra nós. E ela já não viu mais o WhatsApp. Sumiu. Aí eu até pensei isso. Falei... Ela tá sozinha... Na... Na casa de Morato. Sozinha. Não tem ninguém mais com ela. Lá. E por que que ela não olha o meu... O celular pra ver a minha mensagem? Que eu mandei pra ela falando... Ó... No lanche não tem... O dog não tem... Mas eu levo o pão com... Com frio. Você... Você quer isso? Quantos eu levo? Será que eu levo pra você tomar café amanhã já? Pra você não precisar sair? Ela cagou pro meu áudio e não respondeu. Aí eu fui lá e passei na padaria. Comprei uns pãos frios. E levei pra ela. Aí chegou lá e ela falou assim... Ah, não vou comer pão não. Se eu comer pão à noite eu não durmo direito. Vou comer ovo. E aí eu fui lá e fez ovo. E aí o legal... Que eu tava falando com a mãe é legal. Que ela... Ela ficou assim... Quer... Quer ovo? Quer... Porque... Tá, não tem nada. Ela ficou oferecendo tudo que tinha. Ela ofereceu as coisas que eu levei. Quer... Quer um pãozinho com frios? Falei... Mas se eu comprei... Você tá me oferecendo... É meu isso aí. Eu paguei com o meu dinheiro. Você tá me oferecendo uma coisa que é minha. Não falei isso, né? Porque ela tava com... Tudo que tinha lá não me ofereceu. Quer banana? Quer... Eu comprei salada, mas já acabou. Falei... Não precisa nem você falar então o que você comprou. Você acabou. Eu também nem ia comer a sua salada, né? Mas enfim... Ela ficou... Ela ficou mimimando. Aí ela falou... Ah... Quer não sei o que? Quer não sei o que? Ah... Quer não sei o que? Aí ela... Quer um cafezinho? Aí eu falei... Porra... Cafezinho eu quero. Tem café aí? Pra se oferecer assim? Ela... Não, mas eu faço rapidinho. Aí foi fazer café ainda. Mãe, é muito legal. Aí ela fez café. Eu tomei um cafezinho com ela lá. Ficamos fofocando. Falando da vida alheia. Que eu gosto... Inclusive... Inclusive por isso que ela não me respondeu. Cheguei lá e eu entendi. Na hora que eu cheguei, ela tava com a minha tia no portão. Minha tia que é de Morato também, né? E... Minha mãe não mora mais em Morato. Mas a minha tia ainda mora. Aí se encontrou... Imagina só. Depois de, sei lá, anos. Tem uns dois anos, né? Que minha mãe tá morando... É... Minha mãe tá morando em Peruíbe. Aí acho que tem uns dois anos. Imagina o tanto de assunto. Se quando se via todo dia já tinha fofoca pra... Pra horas e horas. Aí minha mãe tava lá fofocando no portão. Falei, por isso que não vi meu celular. Aí eu fui lá, tomei um cafezinho com a minha mãe. E aí da casa da minha mãe pro teatro. Que eu fui fazer show agora. Que eu tava abrindo... Que eu fui abrir pro Murilo. Que é em Caieiras. Dá 20 minutos. Então eu passei, vi minha mãe. Gastei 20 minutos e fui pro teatro. E aí pra mim voltar pra casa agora... Saí do teatro direto pra casa, né? Vou passar na minha mãe agora que a minha mãe tá dormindo. Aí dá, sei lá, meia hora, 40 minutos. Então muito bom. Sem andar tanto. Eu andei, né? Também não... As coisas não caem do céu. Aí... Por isso que eu... É... Por isso que eu não julgo... Cara que assiste Big Brother. Ou... Cara que é fanático por futebol. Já teve já a hora que eu falava... Ou... A época que eu falava assim... Nossa, esse cara aí é um alienado. Esse cara aí é um retardado. Não sei o quê. Só que, mano... Quem olha de fora... Eu dirigi uma hora quinta... Pra fazer cinco minutos. Sete minutos eu fiz lá. E hoje eu dirigi... Quarenta minutos... Pra fazer... É... Quantos minutos eu fiz hoje? Cinco minutos. Porque tinha três, entendeu? Tinha três pessoas pra mim. Então eu fiz só cinco. Aí também... Quem olha de fora fala que é retardado. Porque eu não tô ganhando nada com isso. Pra quem vê de fora. Entendeu? Pra mim... Puta que pariu... Hoje eu consegui, inclusive... Na hora que eu tava lá... Porque eu abri... Né? Aí depois o Murilo entrou. E eu... Eu gosto de... De assistir... Porque eu até... É... Eu fui sem saber o que eu ia fazer, né? Eu tinha trocado ideia. Falei... Ah, não sei se vai dar... É... Mas cola lá e tal. Aí eu fui... Sem saber. Cheguei lá. Não sabia. Mas eu já tinha até falado... Falei... Mano... Se eu não fizer... Só de eu não pagar pra ver... Ah, mano... Até um dia atrás eu pagava ingresso pra entrar... Pra ver. Agora... Como eu conheço os produtores lá... Que faz... Pelo menos nesses shows... Não vou em todos sem pagar. Mas não... Mas faz tempo que eu não pago pra ver... Faz muito tempo. Eu nem lembro quando foi o último mês que eu paguei pra ver um show. E eu gosto muito. Não é que eu... Eu só gosto de fazer. Eu gosto muito de ver mesmo. Falei... Mano... Só de tá indo pra ver os caras fazendo... Já vai ser da hora. E aí na hora lá... Eu tava... É... Sentado... Do lado assim do palco, né? Eu assisti de cima do palco. E aí eu tava sentado lá assim... E aí lá na hora eu pensei... Falei... Mano... Eu... O Murilo Couto é um dos caras que eu mais curto assim... Desde... Desde uma vez... A primeira vez que eu vi ele foi na Virada Cultural. Acho que foi em 2010. Sei lá. Acho que eu já contei isso aqui. E aí... Mano... Eu curto muito assim... O Murilo Couto. E aí eu tava do lado assim, ó... No mesmo palco. Tava no palco... E o Murilo ali fazendo. E eu tinha acabado de fazer. E o Murilo chamou meu nome antes. Quando eu entrei... Eu fui anunciado pelo Murilo. O cara que eu... E aí quem ouve agora... E gosta de futebol... Não entende. Mas é como se o Neymar tivesse... Passado a bola pra eu fazer um gol. E pra mim foi isso. Entendeu? O Murilo Couto. Que tá na SBT. E eu curto pra caralho o trampo do cara. Pegou e falou assim... Vamos ter... É... Três comediantes aqui hoje. Pra abrir. Diogo Andrade. Michael Braganti. Lucas Moreira. E recebe o primeiro da noite. Diogo Andrade. Mano... O cara... O cara que é... Um dos... Dos meus ídolos da comédia. Tem minha idade. É estranho, né? Ter um ídolo... Que é da sua idade, assim. Geralmente ídolos são mais velhos, né? Mas é... É que ídolo é uma palavra forte. Parece que eu tô... Endeuzando. Mas... Mano, é um cara que eu curto muito. E aí ele me chamou assim... Aí depois eu tava lá assistindo, assim. E do lado, assim, ó. Ele ali, eu aqui, assim. E ele... Eu... Caralho, que bagulho foda. Lá na hora eu pensei. Eu falei... Mano... Se eu falasse... Porque eu quero fazer esse bagulho faz tempo já. Eu comecei em 2018, mas eu queria fazer há muito tempo. Aí se eu... Volto lá pra 2016, sei lá. Quando eu tinha levado... É... Uma vez eu imprimi as minhas piadas numa folha... Tudo que eu tinha escrito, eu imprimi numa folha e levei no Nathan. Porque no Nathan era bem intimista. E no final eu tirava foto... Acho que até no meu Instagram lá as fotos que eu tirei com esses caras. Na época o Patrick Maia e o Afonso Padilha pareciam. Agora parece que o Patrick Maia envelheceu 60 anos. E o Padilha... É... O Padilha eu acho que ele era... Sem o Cavanhaque, ele tava mais... Ele era mais jovem mesmo. Ele envelheceu uns 5 anos mesmo, que é o que passou. Mas o Patrick Maia agora parece que é pai do Afonso Padilha. Na época ele se parecia. E aí tem até no meu Instagram essas fotos lá. Aí eu fui um dia lá no Nathan. E eu imprimi... E eu acho que eu não falei nem pra minha mina que eu imprimi. Falei, eu vou levar. E aí não é nem o que eu queria fazer no Nathan. É o que eu queria é a aprovação dos caras. E queria saber como que faz, sabe? Só que eu fui covarde, né? Se eu tivesse ido lá e trocado ideia... Falar assim, mano, eu queria muito fazer. Eu imprimi aqui, ó. Minhas piadas aqui. Queria que você... Se dá pra fazer mesmo. Inclusive... Eu parei agora porque eu tava um pouco enjoado. Mas eu vou voltar depois a fazer esse texto. Não é um texto que eu joguei fora. Mas é o texto que eu postei, inclusive. Dos cabelos. Boa parte do que eu levei lá no Nathan... Já tava escrito isso em 2016, lá. Boa parte das piadas que eu tinha lá... Eu faço até hoje. E aí eu... Eu levei as piadas. E aí eu levei no bolso, assim. E eu não contei pra ninguém, porque... Eu não sei por quê. Nem pra minha mina eu contei. Porque eu tinha vergonha, sei lá. Aí eu cheguei, assisti o show e fui embora com as piadas no bolso. Tirei foto com os caras e não falei com nenhum deles, assim. Tipo, mano, eu queria fazer também... Eu trouxe aqui as minhas piadas, se desse pra... Sei lá, não sei como que funciona pra começar. Porque na minha cabeça dava pra fazer no Nathan. Mas no Nathan tinha 12 caras, cada um com 5 minutos. Não dava pra fazer lá. Mas se eu tivesse falado, os caras iam falar assim... Ah, é, vem... Eu acho. A minha opinião. Se eu só chego lá e falo... Pô, eu queria muito fazer isso. E não tô com nada escrito. Os caras nem iam ler minhas piadas. Mas só de ver que eu escrevi... Olha, eu escrevi aqui umas coisas que eu pensei. Já ia... Os caras iam falar assim... Ah, vai em tal dia, em tal lugar. E aí você faz 2 minutos lá, 3 minutos. Era que eu tinha começado em 2016. E aí, mas não. E aí o que eu queria dizer... Tudo isso foi pra falar. Que eu queria... Hoje tá bem... É... Egocêntrico, né? Esse podcast. Eu tô falando sozinho e falando de mim. Quem que vai querer ouvir falar? Eu falar de mim, cara. Mas... É... Eu queria... No futuro eu queria me ouvir falando de mim. Entendeu? Porque se eu voltasse 5 anos pra trás. Lá em 2016, 2017. E falasse pro cara lá, ó... Daqui a... Pro cara não, pra mim, né? Daqui a 5 anos você vai tá com o Murilo Couto assistindo ele do lado dele. Porque assim, ele vai te anunciar e depois você vai ficar vendo ele bem do lado. Não da plateia onde tava todo mundo. Você vai não, você vai tá do lado ali, ó. E aí, inclusive, ele vai levar água pra ele. Porque aí, ó... Ele esqueceu de levar água, aí eu fiquei com a garrafinha lá e quando ele falou tem água. Eu entrei no palco e falei ver água. Aí eu... Se eu falasse pro meu... Pra eu há 5 anos atrás, ele nem ia acreditar não. Então... Eu ia também, porque é meio convencido, né? Mas, enfim... É isso. Então, já ouvi o áudio. É... Teve umas piadas que entrou legal. Mas... Tá longe de tá bom essa... Essa nova fase. Mas até que eu gosto, porque... Não é que eu... É até perigoso eu falar... Que o texto que eu tava fazendo antes... Já tava bom. Não tava bom. Sempre dá pra melhorar. E dá pra melhorar muito. Porque não era um texto que toda vez... Entrava muito alto. Teve algumas vezes que foi boa. Até que eu gravei lá... Gostei pra cacete daquela... Daquela gravação. Mas mesmo naquela gravação tinha coisa que... Só naquelas piadas eu podia ter feito melhor, entendeu? Sem falar o tanto de piada que eu podia colocar mais. Mas só naquelas piadas já tinha coisa. Então já tava... É... Como eu posso dizer? Tava redondo, mas eu não... Eu gosto... Gosto esse bagulho de testar, sabe? De... Sei lá. De me desafiar mesmo, sabe? E aí... Esse bagulho de fazer online é um pouco disso. Um pouco de mudar, tá ligado? Mudar um pouco, tá? Sai da zona de conforto. Coach, jogo, mindset. E aí... Mas tá longe de conseguir, viu? Tá não. Tô. Tô muito longe de conseguir. De conseguir a confiança de chegar... Deixar o microfone no pedestal, pegar e fazer as piadas do jeito que eu penso em fazer. E aí esperar risada. Ou silêncio. E aí mudar de assunto. Sem nenhum caco entre um e outro. Sem... Nenhuma conexão entre uma piada e outra. Acabou o assunto. Contei uma piada. As pessoas riram. E aí agora eu vou pra outra com outro... Outro... Não tem nada a ver. Tá muito longe. Nossa senhora. E é engraçado que parece que eu tô mais longe agora... Do que eu tava há uma semana. Porque lá no acústico... O show não foi... Nossa, que showzão. Mas foi de one-liner. Eu não fiquei juntando. Sabe? Eu fiquei... Realmente... Fiz one-liner. Agora... Esses dois últimos eu não consegui, mano. E é... Ah, mas eu lembrei agora... Que eu tô falando que tinha três caras. E aí eu tava torcendo pra eu ser o segundo, pelo menos. Porque aí a galera já teria entendido. Só que eu fui o primeiro, os dois dias. E... Aí eu... Dei uma amarelada, assim. Mas é isso, cara. Eu acho que... É... Tô... Tô começando a... Tô começando não. Tô aprendendo, né? E tá gostoso testar de novo, assim. Mas seja piada que eu já tenha testado antes. Tem algumas novas também. Ah, mano. Deixa eu... É... Falar aqui comigo mesmo. Eu preciso aprender... A... A parar. Saber a hora de parar. Hoje eu me fudi de uma forma tão grande... Que eu ouvi o áudio e falei... Por que você fez isso, Diogo? Burro, burro. Eu contei uma piada e a piada foi alta. Só que não teve palma. Aí eu... Ego de novo. Falei... Não, eu vou... Quero sair na palma. Vou mandar uma fortona. E aí eu comecei a falar e eu falei... Qual que é mesmo? E aí, mano... Sumiu da minha cabeça. Enquanto eu... Em dois segundos. Sei lá. Nem dois segundos. Em um segundo eu busquei no meu cérebro. Falei... Caralho, qual a piada que eu tenho aqui? Mano, escolhi a pior de todas. A pior de todas. E aí eu ouvi o áudio. Eu ainda entreguei errado. A piada é... Eu queria ter um anão... Um anão. Ah, falei de novo. Eu falei assim... Eu queria ter um anão. Eu comecei a piada falando... Eu queria ter um anão. Não fez o menor sentido. A piada é... Eu queria ter um amigo... Que fosse anão... E que transasse muito. Que era... Eu ia chamar ele de um metro sexual. A piada... Pra tu colocar no meio, alguma coisa assim... Até que dá. É uma piada, vai. Porque... É... Metro sexual... Tem um... Um tipo de heterotope... Que é... Metro sexual, né? E aí nesse caso... É um metro sexual... É um trocadilho com... Onde tem um metro de... Metro sexual... E um metro de... Unidade de medida, né? O choque de universos é esse. Então tem um bagulho... Que não tem nada a ver com o outro... Mas as palavras são parecidas. Você sabe, né? O gatilho é esse. Mas, mano... É igual o do vegeta também. O vegeta é isso também. Você choca o... O universo automobilístico... Com saúde. Só porque a palavra aparece. Mas não tem nenhuma relação. E aí por algum motivo... Dá uma reação química na cabeça das pessoas... As pessoas dá risada. Ou me xinga. Enfim. Mas o... A piada é essa. Olha que piada simples. Que não dá pra encerrar. Entendeu? No meio... Quando tá indo bem... No meio pra ela encher linguiça... Não é ruim. Vai lá e... Solta ela assim. Não espera muito. Aí não. Eu peguei e falei... Eu contei uma que entrou bem... Mas não teve palma. E aí eu peguei e falei... Assim... É... Quer saber? Eu... Eu posso mais. Vou contar aqui a última que essa aqui vai ser. E aí meu cérebro falou... Qual que era a última mesmo, mano? Não era nem pra você ter contado essa. Porque você se perdeu. E eu com o celular do lado. Em vez de eu olhar o celular... Eu falei... Não quero olhar o celular. Aí eu fui lá e... Puf! Fiz essa piada. E já tinha dado meu tempo. E eu falei... Agora não dá pra me fazer outra. E aí eu tinha a piada forte pra fechar. Que sempre entra. Eu tinha ela. E ela tava anotada pra ser a última. Porque quando eu tava pensando... Eu sabia que tinha que ser ela. E aí não. Peguei e fiz essa... E encerrei. Fechei com essa. Falei ainda assim. Roubei ainda. Porque eu não gosto de fazer isso. Pra encerrar agora... Porque aí você fala... Pra encerrar a pessoa fala... É a última. Vou bater palma pra sair. Roubei ainda. Eu quis... Quis... Olha. Aí eu... Pra encerrar agora... Peguei e fiz essa piada. A última foi mó alta. A penúltima foi mó alta. E a última foi essa. E foi essa que eu deixei pra galera. Mas... Ah, mas... Também teve um lado bom, hein? Que eu... Que eu fiz hoje. É... Eu trabalhei... Na melhoramentos. Eu vou dar o... O... O contexto, né? Pra galera entender... Onde eu quero chegar. Eu trabalhei na melhoramentos. Que faz papel higiênico. Certo? E ela fica em Caieiras. E o show era em Caieiras. Lá no passado eu trabalhei. Aí eu ia falar isso, né? Eu falei... Porra, muito legal vir pra... Pra Caieiras. Fazer stand-up. Porque eu trabalhava na melhoramentos. Eu vinha pra Caieiras. Fazer papel higiênico. Aí... Depois eu ainda falava assim... E antes disso... Eu vinha pra Caieiras. Aliás, eu vinha... Pra Raybon. Que também fica em Caieiras. Que é uma balada. Fazer merda. Entendeu? Era essa... E aí eu esqueci as piadas. Na hora que eu tava falando lá. Eu falei... Putz. Aí eu esqueci. Aí na hora que foi passar o Instagram... O Murilo chamou. Aí eu peguei e falei... Porra, muito legal estar aqui em Caieiras. Eu queria agradecer aqui. O Murilo pela oportunidade. O Michael também e tal. Mas... Mas não. Eu falei... Porra, muito legal vir pra Caieiras. Fazer stand-up. Eu trabalhei na melhoramentos. Eu vinha pra cá fazer papel higiênico. Aí a galera riu bastante. Eu devia ter parado aí. Aí eu peguei e falei de novo. Peguei... Aí eu fiz a da Raybon. Falei assim... E antes disso eu vinha pra Raybon. Fazer merda. Aí essa riu. Mas foi bem mais baixo. E aí também de novo. Eu dei a mesma broxada. Então eu preciso aprender a hora de parar. Entendeu? Então... Ou não esquecer a última piada. Já entrar... Porque hoje o que aconteceu foi isso. Eu fiquei repassando as piadas. Só que sempre alguém chegava pra falar comigo. Me interrompia. Porque eu queria cronometrar pra ver onde parava os 5 minutos. Aí eu... Toda hora ia. E alguém me interrompia. E aí eu não cheguei no final. Eu não sabia que eu era a última. Mas era a última de sempre, mano. Que merda. Puta que pariu. Que... Mas agora já foi também. Não dá pra eu ficar chorando. O bom é que terça-feira tem show de novo. E aí nesse... Eu vou conseguir fazer essa porra. Eu vou colocar o microfone no pedestal. E vou fazer... Imitando o Mitch Hedger. Eu quero... Eu quero que alguém que conheça o Mitch... Olha e fala assim... Esse cara... Ele não tem talento. Tá nítido que ele não tem talento. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Mas ele é um descarado. Porque ele tá copiando... Descaradamente... O Mitch Hedger. É isso que eu quero. Eu quero que alguém... Que conheça o Mitch... Fala assim... Você não tem vergonha de imitar ele desse jeito? É isso que eu quero. E eu vou fazer isso. Eu vou entrar com óculos escuros, eu acho. No próximo show. Que é terça. E aí depois eu conto pra vocês. Terça-feira tem mais. Fiquem com Deus. Tome camisinha. Tome camisinha não. Tome vacina. Use camisinha. É... Não... Ixi... Tchau. Tá moeda... Em cima do... Do... Do carro, sabe? No... Teto solar. A mina saiu pra fora do teto solar. Eu acho que ninguém nunca saiu sóbrio do teto solar de um carro. Acabei de pensar isso. Que ela tava nitidamente bêbada. E eu acho que ninguém sóbrio põe a cabeça pra fora do teto solar. O teto solar foi feito pra bêbado pôr a cabeça pra fora. Tenho certeza absoluta. Os engenheiros, eles estavam na chopada. Né? A gente fala... Ah, engenheiro, médico. Esse filho da puta bebeu sete anos. E colou pra passar na prova. Aí a gente vai lá e fala... Aí os médicos. Como se fosse a voz da razão. Aí os médicos. Porra nenhuma. Tudo um bando de bêbado que colou e... Enfim. Desculpa aí. Voltando aqui. Aí os engenheiros, nesse caso, né? Que também são outros bêbados. Que nem conta faz. Porque é tabela. Tudo eles tem tabela. Pra tudo tem tabela. Eles fizeram conta uma vez só e anotaram as tabelas. E aí eles só fazem a conversão. Inclusive... Ah, inclusive eu queria comentar que eu tô... Tem uma piada minha aí. Que eu... Ah, até já coloquei ela aqui já. Ela já abriu esse podcast. Que é... Da tela infinita. Tela infinita de 6 polegadas. Que eu reparei hoje. Que eu... Eu uso o sistema... É... ABNT, né? Sistema métrico. E sistema inglês de... 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 Sistema de medidas, né? Sistema de medida em inglês. Que é polegadas. E... O sistema métrico. Não é a mesma piada. Eu coloquei os dois. Entendeu? Isso aí o meu professor de Senai ia ficar orgulhoso. Tá bom? É... Mas é isso. Jovens aqui na minha rua. Um bar de rock. Todos drogados e bêbados. E aí eu já tô chegando em casa. E aí... É... É isso. Eu até me perdi aqui. Desculpa. Não lembro o que eu tava falando. E como eu disse... É... Os assuntos eles vão... Pra nunca mais. Entendeu? Todos os dias é um... Vai e vem. A vida se repete na estação. E é assim. Tem gente que veio pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. E meus pensamentos eles funcionam assim. Tá bom? Então é isso. É... Eu queria... Agradecer aí você que tá me ouvindo. Esse podcast aqui é um oferecimento de... No Correcast. Então nós estamos com um podcast aí que a gente tá apostando que... Que vai ser o novo Flow. Tá bom? Então ele tem... Tem um potencial muito bom aí. E a gente gravou dois episódios hoje. E tá... Bem legal. Ah, inclusive semana que vem. Caralho. Semana que vem eu tenho... Gravação de podcast do No Correcast segunda. Daí depois eu tenho... Abertura do Marco Cirilo terça. E aí depois eu tenho... É... Abertura da Bruna Luiz e quinta. E na quinta eu vou abrir... Em Santana do Parnaíba e correr pra fazer um show... Com o No Corre Show... Lá em Campo Limpo. E na sexta... Ixi, minha menina vai ficar puta essa semana, hein? Eu só vou ficar em casa na quarta, mano. Eu nem vou tentar arrumar show na quarta. Porque na sexta eu vou ir lá assistir o Kilbert no Interiorano. Acho que no Kilbert eu vou ver se eu levo minha menina pra assistir também. Porque... É... Lá no Interiorano é bem daorinha, assim. Então... Muito top. Se é de Campinas e não for ainda, tá vacilando. É bem da hora pra levar a menina, assim. Então eu vou ver se eu levo ela pra assistir o solo do Kilbert. Pra... Pra dar uma... Fazer uma moral, né? Porque eu tô muito ausente essa semana. É... É isso, né? A vida é assim. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho